Tá, 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 tá Nova geração da putaria pra toda menina Aqui do vale e foque Nova geração da putaria Pra toda menina aqui do vale e foque Ensosta aqui no baile Jogando na buceta vote É encosta pra favela Jogando na buceta vote Jogando, 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 jogando Na buceta vote Jogando, 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 jogando na buceta, voz Jogando, 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 jogando na buceta, voz Se é disso que elas gostam, hoje o bonde tá no traje Cara de bandido, caminhaca e tatuagem Avisa com as patricinhas da alta sociedade Que hoje o moroto abaixo, pelas senta com vantagem Hoje tá suave, pelas senta com vantagem Hoje tá suave, pelas senta com vantagem Hoje eu tô boladão e puto, hoje eu tô malvadão Cheio de tesão, pra tacar no bucetão Cheio de tesão, pra tacar no bucetão Cheio de tesão, pra tacar no bucetão Corte disfarçado e a lupa na cara, todo tatuado Eu fui pro bailão e ouvi os comentários Das mina de São Paulo quando o pai passou do lado Assim, amiga, esse é cachorro, amiga, esse não presta Ele ilude a gente pra comer as perereca Amiga, ele é cachorro, amiga, esse não presta Ele ilude a gente pra comer as perereca Ele ilude a gente pra comer as perereca Vai de mochila, rádio na cintura Vai de mochila, rádio na cintura Tô caçando, tô caçando puto Tô caçando, tô caçando puto A CIDADE NO BRASIL